Música Caros alunos, nessa segunda unidade vamos tratar da gestão ambiental e da certificação ambiental, ok? Como falamos na primeira unidade, a gestão ambiental é uma forma de colocar em prática os conceitos de desenvolvimento sustentável para que este possa ser alcançado. Então a gestão ambiental guardado devido às proporções, ela semece muito ao sistema de gestão da qualidade, em que você vai desenvolver uma política de gestão ambiental em que todos os atores envolvidos no sistema produtivo terão conhecimento dessa política ambiental e a partir desta política ambiental serão traçados metas, serão traçados planos para que alcance esse desenvolvimento sustentável, ou seja, para que a gestão ambiental ela tenha uma fluência até que ocorra o objetivo final, que é o desenvolvimento sustentável. Essa gestão ambiental, ela pode ser implementada praticamente em qualquer segmento, desde um segmento operacional, seja uma empresa privada, ou mesmo no setor público, em atividades que muitas vezes nós desconhecemos. Por exemplo, uma universidade, ela pode ter uma política de gestão ambiental e implementar essa gestão ambiental. Práticas como racionamento do uso da energia elétrica, racionamento do uso de água com uma política, uma regulamentação sobre isso, uma divulgação dessas atividades levam ao que buscamos no desenvolvimento sustentável. Veja, o uso da água em si, a água é um recurso finito. Se você tem metas, se você tem atividades que visam a usar essa água de forma racional, está reduzindo a quantidade de água que será necessária. Se você reduz a quantidade de energia desperdiçada, está diminuindo a necessidade de mais hidrelétricas, de mais alterações ambientais que levam ao processo de produção de energia elétrica. Então percebam, qualquer segmento pode implementar isso. Então a gestão ambiental, de uma forma generalizada, ela vai trazer benefícios e o benefício maior é o benefício ao meio ambiente. O que acontece? Essa gestão ambiental, quando ela é tratada no setor público, normalmente a própria gestão, ou seja, a própria política de gestão ambiental, por si já é suficiente. Porque na gestão pública não temos o compromisso, ou não o compromisso, mas não temos muitas vezes o viés de venda desses produtos. Voltamos aqui ao caso da universidade. O produto da universidade é a formação do aluno. Ou seja, isso não é vendido para a sociedade. Esse aluno é entregue, formado, o profissional é entregue, formado para a sociedade. Porém, na empresa privada, o objetivo é o lucro, o objetivo é a venda do seu produto. O que acontece? Como o objetivo é o lucro, a gestão ambiental, por si, ela pode sucumbir-se às questões do lucro. Ou seja, a política de gestão ambiental pode não ser cumprida como planejado, uma vez que ela pode levar a situações em que onere estas empresas, ou onere esse segmento do setor privado. Dessa forma, surgiu, de modo muito similar à gestão da qualidade, a certificação da gestão ambiental. O que é essa certificação da gestão ambiental? É um terceiro ator, que não é o produtor e não é o consumidor, mas uma parte idônea, que vai avaliar e validar e, posteriormente, certificar o sistema de gestão ambiental daquele segmento. Então, a empresa ou o segmento do setor produtivo vai contratar uma empresa que vai fazer essa certificação. Essa empresa seguirá uma série de normas para avaliar o sistema de gestão, e, se estiver em conformidade, essa gestão ambiental será certificada. Essa gestão certificada, essa certificação, muitas vezes, dá um selo, normalmente conhecido como selo verde. Esse selo verde, como o ISO 14000, o FSC, eles são selos que dão competitividade econômica para essas empresas. Por quê? Em muitos locais, como a Europa, alguns países da Ásia, América do Norte, se você não possui em seu produto uma certificação, ou seja, um selo verde, o seu produto é preterido em relação a outros que tem. Então, por exemplo, produtos de origem florestal, quase todos têm o selo FSC, que é um selo, FSC é o Forest Stewart Council, que é o Conselho de Manejo Florestal. Ou seja, todas as atividades relacionadas à produção da floresta, à produção do papel, ela é feita por meio de um processo que tem uma forma de gestão ambiental, em que o objetivo é impactar o menos possível o ambiente. Então, muitas vezes você pega produtos que não têm nada a ver com o setor florestal, por exemplo, uma embalagem de perfume que é exportada. Mas você vê na embalagem lá o selo FSC, o que que apresenta? Isso dá, muitas vezes, ao consumidor a conotação de que aquela empresa, ela se preocupa com o meio ambiente. Por quê? Embora o produto dela não foi passado por um sistema de certificação, a embalagem dela, ela teve a preocupação de comprar a embalagem de uma empresa que é certificada. Então, há vários desdobramentos em relação a essa certificação da gestão ambiental, em que a gestão ambiental no setor público, pelas suas características, normalmente ela não é certificada, e a gestão ambiental do setor privado, devido ao que nós comentamos, ela é, então, certificada. Então, para a melhor complementação dessa videoaula, nós sugerimos que leiam a unidade 2 do e-book, mas todas as atividades indicadas nessa unidade, para que vocês tenham o melhor entendimento disso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto